Ai Letícia, você fala que a gente tem que fazer um passeio em família, que a gente tem que viajar, que a gente tem que passar o momento a sós. Ai, mas você não sabe a nossa vida? A gente não tem tempo. A nossa vida é uma loucura e aí a gente não consegue dedicar um momento pra isso. Mas eu pergunto pra você o seguinte, quanto tempo por dia você passa nas redes sociais? Quanto tempo de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de YouTube, de qualquer coisa na internet? Quanto tempo? Será que se eu pegar esse tempo que eu gasto com essas coisas e eu investir no meu casamento, será que ele não vai ficar muito melhor? Se eu pegar esse tempo e investir nos meus filhos, se eu pegar esse tempo e investir em mim mesma, será que a gente não vai ficar muito melhor? Eu ouço de muitos casais, gente, que a rotina deles noturna é, por exemplo, assim, a esposa deita na cama com o celular na mão, o marido deita do outro lado da cama com o celular dele na mão e ali eles ficam por minutos, às vezes horas, cada um no seu mundo, cada um vivendo a sua particularidade. E aí o tempo vai passando ali, naqueles momentos, né, cada um no seu celular, interagindo com um monte de gente e deixando de interagir com aqueles que estão do lado. E aí o casal depois diz assim, a gente não tem tempo de ficar sós, a gente não teve tempo de conversar sobre isso, a gente não tem tempo de sentar pra resolver as coisas, mas gente, será que não tem tempo? Ou será que a nossa prioridade está errada? Talvez a gente precise mudar a rota da nossa vida, talvez você precise mudar as suas prioridades. Será que a gente não prioriza conversar com quem está distante? Será que a gente não prioriza assistir algo de alguém que não é significativo pra gente e a gente está se esquecendo de dedicar o melhor da nossa vida pra aqueles que estão perto? Tempo é sinônimo de vida. Então se eu digo, eu não tenho tempo pra fazer isso, na verdade eu estou dizendo, eu não tenho vida pra fazer isso. Então se eu digo, eu não tenho tempo de sair com o meu marido, eu não tenho tempo de fazer um programa com a minha esposa, eu não tenho tempo de viajar com a minha família e dedicar tempo aos meus filhos, então você não tem vida pra isso. A gente precisa repensar a forma que a gente está trabalhando, vivemos num mundo consumista, vivemos num mundo onde as coisas estão aceleradas e o mundo não vai parar pra gente. O mundo não vai deixar de ser acelerado, pelo contrário, as coisas vão ficar muito mais rápidas, somos nós que temos que mudar. Então quando a gente começa a viver numa vida de consumismo, a gente compra, a gente quer cada vez mais, significa que a gente vai ter que trabalhar muito mais pra poder arcar com aquilo que a gente está comprando, que é aquilo que a gente está ansiando. Então, se eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter menos tempo em família. E um dia, gente, um dia esse tempo de trabalho vai acabar. Um dia essas cobranças de trabalho, um dia essa vida intensa de afazeres profissionais, um dia isso vai acabar. A gente vai chegar numa idade que isso vai ter passado. Mas a questão é, quando o trabalho cessar, como estará a minha família? Como vai estar o meu casamento? Se eu dediquei tanto tempo à minha vida profissional, se eu dediquei tanto tempo ao meu trabalho, se eu dediquei tanto tempo em ter que ganhar dinheiro, quando isso acabar, como vai estar a nossa família? Como vai estar o seu casamento? Se na melhor do nosso vigor, a gente não está dedicando tempo a ele. Quem é que tem o melhor do seu tempo? Quem é que está ganhando o melhor do seu tempo? Você já pensou nisso? E aí E aí E aí E aí Obrigado.